Nesse final de semana, como já era esperado, Gabriel Bortoleto se sagrou campeão da Fórmula 3 FIA. Ele também descobriu que a vida mudou. O fim de semana para ele foi pra lá de tumultuado. No intervalo entre muitos compromissos, ele teve mais duas corridas. Marcou mais pontos e dilatou ainda mais a sua liderança nesse campeonato. Um campeonato que traz muitas semelhanças com a de um piloto que, em 2020, estava na mesma situação de Gabriel e hoje é piloto da McLaren, Oscar Piastri. Oi, Gabriel, como é que você está? Antes de tudo, muito cansado? Segundo, você já ouviu falar num tal de Oscar Piastri? Fala, Lito. Fala, pessoal. Bom, feliz de estar participando aqui com você depois do título. Estou muito feliz. Foi um final de semana muito especial pra mim. campeão em Monza. Encontrei o Emerson Fittipaldi lá, falei com ele. Foi super legal. Conheço esse tal de Oscar Piastri, sim. Grande piloto. Um cara que eu tenho como, nas categorias júniors, como um... Não um ídolo, mas um cara de se inspirar pra seguir. Ele ganhou a F3 e a F2 no Rookie Season. E como você disse, a gente fez uma temporada muito parecida. Os números são impressionantes, Gabriel. Impressionantes. Vocês dois tiveram duas vitórias ao longo de 18 corridas. Fizeram seis pódios. Três vezes vocês fizeram a volta mais rápida. Os dois terminaram o campeonato com 164 pontos. Só tem uma coisa, ou melhor, duas coisas que você conseguiu que ele não conseguiu. Ele não teve nenhuma pole position, você teve duas, né? Ele, pra compensar, ele largou três vezes na primeira fila, mas sempre em segundo. E a outra diferença é que você liderou o campeonato de ponta a ponta. Ele perdeu, durante quatro ou cinco corridas, ele perdeu a liderança pro Logan Sargent. Com quem ele hoje é companheiro na Fórmula 1. Um na McLaren e outro na Williams. Mas com destinos muito diferentes. Isso é uma inspiração pra você, Gabriel? Ah, com certeza. Ele é um grande piloto, né? Não tem o que falar. O Oscar tá provando isso até mesmo na Fórmula 1. E, assim, ele parece ser um cara bem gente boa também. Falei com ele algumas vezes. Fui companheiro, teoricamente, de equipe dele na Prima. Mas ele tava na Fórmula 3 e eu tava na Fórmula 4. Mas ele sempre foi muito gente boa e um grande piloto. E é de se seguir os passos. Então, tem mais uma coincidência aí no ar, né? Por que saiu na imprensa italiana que você já tá em contato, ou já estaria até em vias de assinar com uma equipe de Fórmula 1? Tem algum fundo de verdade nisso, Gabriel? Bom, como eu disse em outras entrevistas já antes, nunca neguei que a gente tá conversando com academias. Mas eu não posso falar quais são as academias. E também eu não tô assinado com nenhuma delas. Então, assim, eu tenho um fundo de verdade que eu tô falando com alguma academia. Mas qual é ela, não. No momento, não temos nada a falar sobre isso. E também não tô perto de assinar ainda. Isso significa que você não vai me dizer com quem você tá conversando, né? Não, não vou te falar agora, Alito. Mas eu acho que você sabe já também, né? É, não sei se eu sei, mas vamos lá. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos entrar numa fase intermediária aí entre esse seu momento atual e essas academias, que é exatamente a Fórmula 2. Você, a partir de hoje ou de ontem, fez a graduação. Porque, além do mais, você não pode mais correr de Fórmula 3, porque você foi campeão e o regulamento, com razão, bane os campeões. Você, agora, vai para a Fórmula 2. Como é que estão essas negociações? Todo mundo fala de tudo que é equipe. Quem é que já me garantiram? Não, ele tá lá na Prima. Outros falaram, não, de maneira nenhuma. Já fechou com a arte. Bom, como é que tá esse negócio da Fórmula 2, Gabriel? Bom, eu tô fechado com a equipe, mas eu ainda não posso anunciar qual é a equipe. Mas, assim, não tem uma realidade que eu vou poder falar agora, porque vai demorar alguns meses ainda para ser anunciado. A temporada de Fórmula 2 acaba só em três meses. É, três meses. Então, assim, tem muito chão pela frente, muita coisa a estudar. Agora, o plano é focar nos estudos da temporada, do carro novo, e entender um pouquinho de como essa categoria funciona e o quão diferente ela é da Fórmula 3. Normalmente, Gabriel, quando acontece isso, os pilotos que estão chegando, quando acontece uma situação como você está, migrando de uma categoria para uma categoria que é um passo à frente, a Fórmula 2. Fórmula 2 não tem treino, quer dizer, você vai ter, acredito que você vai participar, o treino logo depois da última corrida, em Abu Dhabi, tem um dia ou dois dias de teste para novatos, mas até lá você vai ficar praticamente sem nada para andar. Então, tem equipes que oferecem a possibilidade de você testar com carros da GP2, que não são iguais, mas são similares. E também tinha aquela hipótese levantada, um conselho até que foi dado pelo Christian Fittipaldi, de você fazer alguns testes, algumas experiências com os carros da Superfórmula japonesa, que são até mais fortes do que os carros da Fórmula 2. Tem algum plano nesse sentido, andar com o carro da GP2, ir ao Japão? Como é que você está preparando essa situação, essa tua chegada à Fórmula 2? Provavelmente, a gente vai ter que acabar fazendo alguns treinos de Fórmula de GP2, que é o carro que hoje você pode andar legalmente. O Fórmula 2 você não pode, então, infelizmente, porque é um pouco, quer dizer, é bem diferente do GP2, não tem hoje um carro no mercado que você pode andar que é tão parecido com o Fórmula 2 assim, principalmente pelos pneus, por conta do, né, agora a roda é 18 inch, se não me engano, fala, né, e os carros da GP2 são a versão anterior e que a Pirelli ainda fazia com 13. Então, é o único carro que eu posso andar, mas os pilotos mesmo de Fórmula 2, eles falam que é muito, muito diferente por conta da questão do pneu e o sentimento que você sente no carro, o movimento, o quão previsível ele é, e eu acredito que isso vem, isso vem dos pneus principalmente, não é nem somente pelo carro mesmo. E seria legal adaptar os pneus aro 18 para o carro da GP2 ou seria viável tecnicamente? Não tem como, né, eu acredito, porque você não acha os pneus no mercado, esse é o problema. a Pirelli não pode vender esses sets de pneus para pessoas fora do campeonato, para corridas foras ou treinos fora do campeonato. E a possibilidade de ir ao Japão testar um pouco um carro da Super Fórmula persiste, está no ar, caiu de cotação, como é que está isso? Não, está no ar, eu não diria que é uma possibilidade grande, porque a gente sabe que o Japão é muito longe, mas assim, eu tenho muita vontade de conhecer o país. Então assim, só de poder ir para lá já para conhecer e fazer um treino não custa assim nada de, não vai me matar, não vai acabar com a minha temporada e é uma ótima opção porque o carro da Super Fórmula falam que é um carro muito forte, é bem mais rápido que o Fórmula 2. Então eu tenho que entender direitinho se vale a pena realmente andar num carro tão mais potente que o Fórmula 2, né? Gabriel, uma das preocupações que tem sido ventilada muito pelo pessoal que está acompanhando a tua carreira, principalmente agora nessa fase final, quando você ganhou popularidade, o pessoal começou a ver que você estava aí, que você estava forte, todo mundo fala, bom, pode chegar à Fórmula 1, você realmente está no caminho certo, mas é uma preocupação grande que existe. Ah, mas tem apoio financeiro? Porque esse tem sido o grande obstáculo, você tem patrocinadores no momento? Quem são? Eles vão continuar com você? Tenho sim, Lito. O próprio Banco BRB, o Banco do Automobilismo, eles estão me apoiando a partir dessa temporada, a gente tem um contrato de longo prazo, a gente planeja ficar muitos, muitos anos juntos. O plano do BRB é me colocar na Fórmula 1 como piloto. e também tenho a Avery e a Americanet que me apoiam. A Avery é uma empresa que faz transações, praticamente, você precisa mandar dinheiro do Brasil para a Europa, aí você manda o dinheiro e com uma taxa normalmente menor que de outros bancos. Então, é isso, é o que as duas empresas fazem para mim e os meus patrocinadores novos que entraram desde SPA. E a Americanet sempre foi um apoio do meu pai, a empresa que ele é o fundador e dono e ele foi a pessoa que sempre me ajudou financeiramente na minha carreira. Mas, assim, a gente sabe que a Fórmula 1 não é barata, custa muito. Eu não teria as condições de bancar, acredito, do meu bolso uma temporada de Fórmula 1, que são muitos e muitos milhões de euros para conseguir chegar lá pagando, óbvio. Mas, hoje em dia, a maioria dos pilotos que entram lá acabam tendo que colocar um budget, seja lá pequeno ou grande, porque realmente está cada vez mais difícil você entrar em equipes já de ponta que podem te bancar na temporada, né? Outro elemento muito importante foi a sua associação com a 14, uma empresa de gerenciamento de carreira de pilotos que tem como sócio o Fernando Alonso. Vocês vão continuar juntos no ano que vem? Sim, eu e a 14 vamos continuar ano que vem. e espero que muitos anos, porque o trabalho que a gente está fazendo é incrível. Eu sou extremamente grato ao Fernando pelas oportunidades de estar participando da A14 e o Albert e o Alberto, que também são os donos da A14. Tem sido um ano incrível, eles fizeram um trabalho ótimo me colocando na Trident e me dando as melhores condições dentro da equipe também para ir para o título. Bom, Gabriel, parece então que o futuro já está traçado. Agora cabe a você primeiro descansar e segundo começar a trabalhar já na Fórmula 2, no programa Fórmula 2. O que você vai fazer essa semana quando você começa a conviver mais de perto com a Fórmula 2? Então, essa semana eu planejo, como você disse, relaxar, ficar em casa com a minha família. Meu irmão faz aniversário amanhã, então a gente vai passear aqui pela região e assim, eu acredito que agora é o momento de aproveitar, comemorar, mas também estudar já as coisas do ano que vem. Começar cedo é muito importante para uma temporada de sucesso e eu acredito que é isso que eu vou também começar a fazer essa semana porque eu não vou conseguir só ficar parado. e vou ficar no meu simulador, porque eu não faço simulador só para treinar para minhas corridas de Fórmula 3. Faço também porque é uma paixão minha e gosto de andar em outros carros e pistas para aprender também. Bom, pelo visto, a pista que você vai ter que aprender vai ser Abu Dhabi, porque vai ser muito importante chegar já na Fórmula 2 causando boa impressão. Bom, Gabriel, muito obrigado aqui pela entrevista, a sua primeira vez aqui como campeão, depois de várias e várias vezes. muito obrigado e vamos ver se a gente fala assim que você tiver algo para revelar para o público que está ansioso por notícias suas. Muito obrigado, Gabriel, bom descanso para você. Obrigado, Lito, valeu pessoal, obrigado por acompanhar a temporada, foi incrível o apoio de todos vocês, os comentários sempre nos vídeos do Lito, eu amo assistir e depois e também ler os comentários. Sou grato a todos vocês e vamos que vamos para as próximas etapas aí. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.